Essa ciranda não é minha só, ela é de todos nós, ela é de todos nós. Essa ciranda não é minha só, ela é de todas nós, ela é de todos nós. A ciranda, junta... Por que eu não gosto dele? São vários motivos, eu acho, sim. Eu acho que o brasileiro também está percebendo esses motivos pelos quais Bolsonaro não pode ser presidente. Um, são os discursos de ódio que ele prolifera entre os brasileiros, ele prolifera... É um discurso que já vem crescendo desde 2014. Eu acho que a partir de 2014 ele tomou frente desse discurso de ódio que está imperando no Brasil. Esse discurso de ódio, na verdade, está existindo no mundo inteiro. Mas acho que no Brasil, agora, porque a gente está vivendo isso de uma forma mais intensa, Acho que a gente está sentindo isso de uma forma que está nos agredindo, está nos batendo, porque esse discurso de ódio é contra negros, é contra pobre, é contra homossexual, é contra mulher, é contra travesti, é contra tudo. E o pior de existir, além de existir esse discurso de ódio, é que a gente está vendo que muitas e muitas pessoas, muitos brasileiros que se dizem cidadãos de bem, estão aderindo a isso. E estão até trazendo um discurso cristão, um discurso religioso para dentro desse discurso de ódio. É o que está deixando a gente, acho que, mais indignado, querer transformando... Eu sou católico, não, eu sou evangélico, e eles estão querendo transformar a pessoa, o evangélico, numa pessoa que odeia, que tem ódio das outras pessoas, que são diferentes deles. E eu acho que isso aí vai fazer muito mal para o Brasil, se no caso ele for presidente. Então eu acho que, eu sou uma pessoa de viés socialista, não sou comunista, eu sou socialista, eu acho que o Brasil tem que ser um país integrado, acho que todo mundo tem que participar do máximo possível dentro do país. Tem que participar na política, tem que participar na sociedade, tem que participar na indústria, tem que participar no trabalho, a gente tem que se integrar, a gente tem que trazer as pessoas que estão lá afastadas do Brasil, lá afastadas, lá na favela, pessoas que não sabem nem que existe Bolsonaro, elas não sabem que a gasolina está cara, elas não sabem que o preço da costela, da carne está caro, porque eles não consomem, eles não participam dessa sociedade que a gente está participando aqui. A gente quer que eles também tenham o poder, tenham a oportunidade de participar disso. Por isso que eu estou aqui, minha filha está aqui, minha esposa está aqui, acho que porque todas as pessoas estão aqui, para poder transformar o Brasil num país integral, um país que possa juntar o máximo de pessoas possíveis. Por isso que eu acho que a luta é o que as outras pessoas estão esperando disso. É a minha opinião, acho que a maioria delas também vão concordar com a minha opinião. Sempre respeitando, a gente respeita o lado deles, eu acredito que muitas dessas pessoas têm motivo para ter essa concepção de vida deles, mas a nossa opinião, na opinião de quem está aqui, acho que a gente não pode mais agir dessa forma. A gente tem que ser um país integral, um país para todos os brasileiros, todos, todos. E quanto mais brasileiros a gente puder, trazer de fora, trazer de onde? De que país você é? É de Noruega. Noruega? Então trazer o noruegueso, trazer venezuelanos para cá, por que não? Trazer haitianos para cá. O Brasil tem que ser um país de todo mundo. Essa é a minha opinião. Quem quiser ser brasileiro, o que seja. Prazer. Ele defende o desrespeito a quem é diferente dele, ele defende o desrespeito a mulher, o desrespeito a quem tem uma opção sexual ou uma sexualidade diferente da dele, porque a gente ainda tem muito o que conquistar no Brasil em termos de direitos humanos e a gente não pode retroceder. Ele é racista, misógino, homofóbico, ele não é a favor das minorias, como nós somos homossexuais, ele não simpatiza conosco, né? Esse é o meu motivo, é por isso que eu não voto. Ele não é a favor da democracia, né? O discurso dele é totalmente contra isso. Então, isso também é um motivo. A nossa maioria não é caracterizada pelo ódio e eu acho que ele quer disseminar o ódio entre todos os movimentos e que isso pode trazer a queda da democracia. A democracia é tudo pra gente. A minoria é o povo que tem dinheiro no Brasil. A maioria são os pobres, as pessoas que moram em periferias, que passam necessidade, que têm problemas enormes. Então, ele querer só... E o discurso dele é totalmente inviável pro nosso país, entende? Ele é um Hitler, assim, querendo ou não. O Bolsonaro é uma pessoa, assim, bem retrógrada e, cara, o Trump tá fazendo coisas horríveis lá onde ele tá governando, né? A gente vê que ele colocou as crianças lá, todas presas, os imigrantes e tudo. Pra mim, isso é um absurdo, entende? Eu acho que essa intolerância não cabe em lugar algum. Pra mim, é isso. Tudo começa a partir da conscientização, sabe? Tem muitas pessoas que votam nele por acharem que ele é a única opção, por aquela coisa de Ah, ele não é corrupto, ele isso, ele aquilo. Mas se você for pesquisar bem, se você for atrás de informação, de notícias, você vê que ele não é nada do que as pessoas estão pregando, como se ele fosse a pessoa que vai consertar o Brasil. Eu acho muito pelo contrário. Ele é um cara que não tem preparo algum, que pra ele ele é totalmente a favor da ditadura, de tortura e vários outros tipos de coisa. E a gente teve várias pessoas que lutaram pra que isso acabasse, pra que isso tivesse fim. E agora a gente vai colocar uma pessoa que tem esses ideais de novo no poder. E é aquela coisa, você dá o poder à pessoa e você sabe quem ela é de verdade. Então, agora ele já tem um discurso de ódio forte e vários apoiadores. E quando ele tiver o poder nas mãos, vai ficar muito pior. Olha, eu sou contra o Bolsonaro, primeiro porque ele representa um setor da população que é bastante contrária a tudo que é diferente, a tudo que é diverso, a tudo que é bonito, principalmente é contra a população LGBT. E a gente pensa que a gente tá num momento de abertura política no Brasil todo. Hoje estão acontecendo manifestações contrárias a Bolsonaro e com caráter LGBT por todo o país. Tá acontecendo em Floripa, tá muito bonito, eu vi umas fotos lá. Então, acho que hoje aqui é se somar a uma luta que vem a nível nacional. E é por isso que acredito que cada LGBT deve se fazer presente, porque a nossa própria existência já é uma fronte política. E a gente tem que, muitas vezes, lutar pela nossa própria vida. Porque a gente sabe que o Brasil é um dos países que mais mata travestis e transexuais no mundo. Então, a gente tem que lutar sim, e tem que estar aqui, e tem que, antes de qualquer coisa, dizer que ele não. Existem várias formas de fazer o embate político, eu entendo assim. E eu acho que todos passam por ir pra rua, por dar visibilidade à questão, por conversar com a maior quantidade de pessoas que a gente puder. E, claro, sabendo que sim, que um presidente, sim, tem muito o que contribuir pra causa, como tem muito o que atrasar pra nossa causa. Então, não é unicamente lutando lá, em Brasília, que a gente vai fazer a diferença, mas é em cada local de atuação, é no trabalho, é na faculdade, é na forma de lazer, de diversão. Ela é de todos nós, ela é de todos nós. Essa ciranda não é minha só, ela é de todas nós. Ela é de todos nós. Ele, não, ele nunca, ele jamais. Não, ele nunca, ele jamais, aqui não. Por favor. Uma roda Cantando essa canção Essa ciranda não é minha só, Ela é de todos nós. Ela é de todos nós. Essa ciranda não é minha só, Ela é de todos nós. Ela é de todos nós.